Beleza, e pra começar a chamar os meus amigos aí, companheiros, participantes, tal dia a dia na carreira Primeiro aí da turma, o meu amigo DJ Dozinho Marley Direto de Bateguara Valeu DJ Wilson Leite, valeu pelo convite, rapaziada de Bateguara, canasta com certeza Vamos curtir, curtir de emoção, 24º TVD DJ Wilson Leite Valeu meu parceiro DJ Wilson Leite pelo convite, valeu deles, rapaziada de Bateguara, canasta aí Marcando presença com certeza, vamos debochar legal, chama-se, 24º DVD dele, DJ Wilson Leite de Maceió Diz, pra debochar, essa vai pra gatinha Joelma, meu parceiro Douglas, com certeza Viaja Regueiro, alô Fabinho de Xuxa Pra debochar Diz, já deu no quarto DVD dele, DJ Wilson Leite, vamos junto meu parceiro Menino Estrela do Rap Pra debochar legal, família Rita, aquele abraço Andressa Camereleira, tamo junto hein Rapaziada da Rua 15, com certeza, meu parceiro Bolinha, barrão, alô Paca Pode debochar Pode debochar O mecânico Alô Cássia, aquela abração na ebochada, Luciana, tá na área, com certeza Alô Fravia, aquela abração Alô Cássia, eu já imita a tudo Aquele abraço, Eterval, Alguigás, Ponte Radical, tamo junto hein DJ Dizinho Marley, o verdadeiro e único DJ da galera Abração, minha parceira Paula, rapaziada da Rio do Rio, com certeza Tamo junto hein Alô Tainá, a debochada, aquela abração Do Jesus do quarto DVD dele O Wilson Leite Pra debochar Um abração, rapaziada da segurança Do CTN, Asa Branca Pra debochar DJ Creighton Pedra, filmando tudo Ao vivaço Filma tudo Creighton Pode debochar legal Abração, meu parceiro Bolinha, exenta na área, com certeza DJ Dizinho Marley, com o Dizinho Marley, com o Dizinho Marley Fazendo a participação, fazendo a participação aqui legal No Rio de Janeiro, o quarto DVD Tamo junto, Wilson Leite Independente de cores ou raça, classes sociais Somos todos iguais O WEG é vida, o WEG é paz O WEG é amor Valeu, meu parceiro de Wilson Leite, pela participação legal Tchau 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 Tchau